Eu sei que entre nós ainda tem jeito Você já fez a mala post na porta Diz que agora não tem volta Nosso amor tem que acabar Te juro não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas te peço amor não vá Brigue comigo mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo mas não vá amor Brigue comigo mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo mas não vá Momentos que vivemos tão felizes Valem todos os deslizes que a gente cometeu Por isso é que eu te peço não me deixe Mesmo que você se queixe Diga que me compreendeu Quem ama de verdade tem ciúmes E não há um que me acostume Ser feliz sem te amar Escute por favor o que eu lhe digo Pode até brigar comigo Mas te peço amor não vá amor Brigue comigo mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo mas não vá amor Brigue comigo mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo mas não vá Brigue comigo mas não vá amor Brigue comigo mas não vá amor Eu correria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo mas não vá amor Brigue comigo mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo mas não vá Brigue comigo mas não vá No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo Com meu pensamento Sempre onde eu estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar A minha mãe naquele dia Me falou do mundo Como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu iria pôr no pé Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce Um filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar A CIDADE NO BRASIL Hoje eu vim aqui falar de coisas que jamais falei Coisas que talvez você nem vai gostar de ouvir Verdades eu sei incomodam, mas eu vou falar Ninguém vai tirar de mim essa vontade de gritar Eu hoje vou dizer que muitas vezes me ferei pra não te machucar Que muitas vezes eu chorei pra não te ver chorar E das vezes que eu saí e te deixei ficar Eu hoje vou dizer da solidão das noites sem você aqui Do medo, do desejo de te possuir Da paixão que carreguei todo esse tempo sem você aqui Na verdade esse amor foi a pedra no caminho Foi um poço que secou Foi a cama de espinho Foi a rosa que mochou Foi o sonho que marcou a minha vida Na verdade esse amor Foi um tiro a queimar a roupa Foi um pano que gastou O menino sem brinquedo Foi a lua que apagou Foi o sol que não brilhou na minha vida Eu hoje vou dizer Que muitas vezes me ferei pra não te machucar Que muitas vezes eu chorei pra não te machucar E das vezes que eu saí e te deixei ficar Eu hoje vou dizer Da solidão das noites sem você aqui Do medo, do desejo de te possuir Da paixão que carreguei todo esse tempo Sem você aqui Na verdade esse amor foi a pedra no caminho Foi um poço que secou Foi a cama de espinho Foi a rosa que mochou Foi o sonho que marcou a minha vida Na verdade esse amor Foi um tiro a queimar a roupa Foi um pano que gastou O menino sem brinquedo Foi a lua que apagou Foi o sol que não brilhou na minha vida Eu hoje vou dizer Eu hoje vou dizer Eu hoje vou dizer Todo caminho vem, é ir de volta Um coração alguém, que já morreu Um campeão se mostra, na derrota Dá força pra lutar, quando já cansou O quarto ainda é frio, e a cama queima Só de lembrar quem nela, se deitou Minha história é essa, esse é o problema A ferro e a fogo o amor, marcas deixou Toda saída tem a sua porta O que se faz aqui, se vê depois A faca é cega, mas ainda corta Quem disse o que já era, ainda não foi Estou morrendo aos poucos, esse é o preço De amar quem nunca teve, tal valor Onde ainda volto, ao começo E apaga então as marcas Desse amor O quarto abriu e a cama, ainda queimar Só de lembrar quem nela, se deitou Minha história é essa, esse é o problema A ferro e a ferro e a fogo o amor, marcas deixou Onde ainda não foi Onde ainda volto, ao começo Onde ainda volto, ao começo Onde ainda volto, ao começo E apago então as marcas, desse amor Onde ainda volto, ao começo 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 Outra noite, eu vou sofrer Sem carinho e sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você Eu passei uma vontade louca De beijar sua boca e matar meus desejos Outra noite de castigo Sem tocar seu corpo Sem ganhar os seus beijos Já começa um novo dia Minha fantasia ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho e sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você Eu passei uma vontade louca De beijar sua boca e matar meus desejos Outra noite de castigo Sem tocar seu corpo Sem ganhar os seus beijos Já começa um novo dia Minha fantasia ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho e sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você 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 Perder Mas tudo o que beijo Faz lembrar você Espero outro dia Pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando E tudo é tão igual Com pranto no meu rosto É feito um temporal É o vinho que embriaga O pão de cada dia Eu era tão feliz E juro eu não sabia E nada mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti E eu não sei onde estás Se não tivesse ido Eu era tão feliz A vida vai passando E tudo é tão igual Um pranto no meu rosto É feito um temporal É o vinho que embriaga É o vinho que embriaga O pão de cada dia Eu era tão feliz E juro eu não sabia Nada mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti E eu não sei onde estás Se não tivesse ido Eu era tão feliz E nada mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar De te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti E eu não sei onde estás Se não tivesse ido Se não tivesse ido Eu era tão feliz E eu não sei onde estás E eu não sei onde estás Eu sei onde estás Eu sei onde estás Às vezes Às vezes eu E eu não sei onde estás E eu não sei onde estás Pequenas do amor E eu não sei onde estás E eu não sei onde estás E eu não sei onde estás É assim Muita gente Muita gente A procura de gente A galeria do amor É assim O lugar de emoções E eu não sei onde estás Olha a gente Olha a gente Que a gente se entende Onde pode se amar E eu não sei onde estás E eu não sei onde estás Muita gente Muita gente A procura de gente A galeria do amor É assim Um lugar de emoções Diferentes Onde a gente Que a gente se entende Onde pode se amar Livremente Onde a gente Que a gente se entende Onde pode se amar Livremente Onde pode se amar Onde pode se amar Onde pode se amar E a genteется Mas Poema, é a noite escura de amargura Poema, é a luz que brilha lá no céu Poema, é ter saudade de alguém Que a gente quer e que não tem Poema, é o cantar de um passarinho Que vive ao léu, perdeu seu ninho Na esperança de encontrar Poema, é a solidão na madrugada É um ebrinho triste na calçada Querendo a lua namorar Poema, é a solidão na madrugada Um trovador em serenata Querendo a lua namorar Poema, é tristeza e alegria É o roupê de um novo dia É a dor cruel de uma paixão Poema, é o poeta apaixonado A escrever desesperado A escrever desesperado O que lhe vai no coração Poema, é a noite escura de amargura Poema, é a luz que brilha lá no céu Poema, é ter saudade de alguém Que a gente quer e que não tem Poema, é o cantar de um passarinho Poema, é o cantinho Que vive ao léu, perdeu seu ninho Na esperança de encontrar Poema, é a solidão na madrugada É um ebrinho triste na calçada Poema, querendo a lua namorar Poema, é o cantar de um passarinho Que vive ao léu, perdeu seu ninho Na esperança de encontrar Poema, é a solidão na madrugada É um ebrinho triste na calçada Querendo a lua namorar Uma noite, sentou-se em minha mesa E entre tragos, levei todo o meu amor Transcorreram só duas semanas Os meus sonhos, minha vida se acabou Desde então, o rio do meu pranto Transbordaram a cruz da minha dor Ninguém sabe que meus mares são tão grandes Que me batem o coração Mas sou forte e sei que estás em minhas mãos Alivioi-me desta amargura Se o amor nasceu de uma cerveja Outra cerveja beberei para esquecer Um amor que surgiu numa mesa Entre as plumas era a que terminar Música Mas sou forte e sei que estás em minhas mãos Alivioi-me desta amargura Se o amor nasceu de uma cerveja Se o amor nasceu de uma cerveja Outra cerveja beberei para esquecer O amor que surgiu numa mesa Entre as plumas era a que terminar O amor que surgiu de uma cerveja Entre as plumas era a que terminar Música 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 Eu já sofri e até chorei Sozinha Sozinha sem ninguém Mas de repente aparecer O amor em mim nasceu Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz que tenho alguém para amar Música Agora eu posso dizer adeus solidão Mas sei que o amor tomou conta do meu coração Eu nunca mais quero lembrar Daquilo que passei Sei que o amor tomou conta do meu coração Sei que o amor tomou conta do meu coração Música Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Música Hoje eu só penso em meu bem Música Com todo o meu amor Música Agora eu posso dizer adeus solidão Música Mas sei que o amor Tomou conta do meu coração Música 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 Foi Deus Foi Deus que fez o céu Foi Deus que fez o céu O rancho das estrelas Fez também o seresteiro para conversar com ela Fez a lua que prateia a minha estrada de sorrisos E a serpente que expulsou mais de um milhão do paraíso Foi Deus que fez você, foi Deus que fez o amor Fez nascer a eternidade no momento de carinho Fez até o anonimato dos afetos escondidos E dos amores que já foram destruídos Foi Deus Foi Deus que fez o vento que sopra os teus cabelos Foi Deus que fez o orvalho que molha o teu olhar Foi Deus que fez a noite e um violão flangente Foi Deus que fez a gente somente para amar Só para amar Só para amar Só para amar Foi Deus que fez você, foi Deus que fez você Foi Deus que fez o amor Fez nascer a eternidade no momento de carinho Fez até o anonimato dos afetos escondidos E dos amores que já foram destruídos Foi Deus Foi Deus que fez o vento Que sopra os teus cabelos Foi Deus que fez o orvalho Que molha o teu olhar, teu olhar Foi Deus que fez a noite E um violão com a gente Foi Deus que fez a gente Somente para amar Só para amar Só para amar Só para amar Me soltei Das amarras que você prendeu Meu coração E assim Descobri que já posso viver Sem você Eu não sinto mais Que além de você mais ninguém Me satisfaz Eu descobri Eu descobri Que eu vivo melhor sem você E sou feliz Pássaro livre Pássaro livre Eu sou A mulher que sempre te amou Sempre te amou Toda de mim Pássaro livre Pássaro livre Pássaro livre Eu sofri E a tristeza marcou em mim Demais Mas agora encontrei enfim A paz A paz Pássaro livre Pássaro livre Pássaro livre Eu sou A mulher que sempre te amou Sempre te amou Toda de mim Eu sou Pássaro livre Pássaro livre Pássaro livre Eu sou A mulher que sempre te amou Sempre te amou Sempre te amou Toda de mim Eu sou Pássaro livre Pássaro livre Pássaro livre É verdade, amor, o que lhe falam por aí da minha vida Não liga e não, tenha certeza que eu ainda não morrei É verdade, amor, que sem você eu não achei uma saída Mas cansei de esperar, vou-me embora daqui Vou-me embora desta casa, troco a porta e quebro a chave Carra limpa a vida nova, onde vou só Deus quem sabe Vou-me embora desta casa, faço o que me der na telha Deixo aqui sua saudade, que pra mim morreu de velha É verdade, amor, que por você até perdi alguns amigos Mas foi assim que descobri, você não vale o que perdi Na verdade, amor, sua saudade foi o pior dos meus castigos Eu cansei de chorar, vou-me embora daqui Vou-me embora desta casa, troco a porta e quebro a chave Carra limpa a vida nova, onde vou só Deus quem sabe Vou-me embora desta casa, posso o que me der na telha Deixo aqui sua saudade, que pra mim morreu de velha 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 Se estás bebendo, dá-me esquecer Por Deus eu lhe peço, não bebas mais Porque é inútil, tu podes crer Que a bebida não cura teus as Não bebas, não bebas por mim Que será em vão Porque já pertenço a outro alguém Trago em meu peito um só coração Por isso não posso amar dois também Essa aliança que eu trago em meu dedo Foi recebida com todo ardor Por isso não posso te dar meu carinho Porque meu carinho é de outro amor Se estás bebendo, pra me esquecer Por Deus eu lhe peço, não bebas mais Porque é inútil, tu podes crer Que a bebida não cura teus as Não bebas por mim Que será em vão Porque já pertenço a outro alguém Trago em meu peito um só coração Por isso não posso amar dois também Essa aliança que eu trago em meu dedo Foi recebida com todo ardor Por isso não posso te dar meu carinho Porque meu carinho é de outro amor Alvo Passa no céu as andorinhas, eu sinto saudade de meu bem Porque sei que me espera e que talvez desespera Sem saber se por amor estou sofrendo Vai anorinha, vai liseira, diz ao meu bem que voltarei E que depois, por toda vida, eu nunca mais A deixarei Música Vai anorinha, vai liseira, diz ao meu bem que voltarei E que depois, por toda vida, eu nunca mais a deixarei Música Quando a cigana lê o amor A sua sorte quero eu Se és feliz e amas com calor Fechendo as mãos quero saber Por isso tu estás sorrindo A sua mão assim me diz Que no momento tu Estás mentindo Estás mentindo Porque não és feliz Estás mentindo Estás mentindo Em teu olhar Em teu olhar Teu coração está deserto Há mais Há mais alguém Em teu olhar Em teu olhar Em teu coração 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 E no entanto aqui bem perto Alguém chora por ti E esse alguém sou eu